Fala galera, Cartola Brunini, vamos escalar o time aqui pra rodada de amanhã do Campeonato Paulista É, vai jogar Palmeiras contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança e o São Paulo contra a Ferroviária Então vamos ter que mesclar o time, né? Vai ser bem difícil escalar principalmente o Palmeiras Que a gente não sabe quem vai jogar, se vai ser os titulares ou uma mescla Mas, vamos que vamos, né? Minha primeira opção vai ser o Ítalo do Bragantino Pelo menos lá em Bragança ele faz gol lá jogando em casa Tem também o Arthur, quem quiser quiser ficar fora da curva, tem o Rogério Claro, se o Rony ou o Luiz Adriano estivesse confirmado também seria uma ótima opção Mas nossa segunda opção vai ser o William Bigode, pode ser que ele pinte a jogada É, se o Palmeiras for com o time meio mesclado ele vai jogar com certeza Eu coloquei aqui, ó, tem os prováveis porque senão nem aparecer ninguém, tá? Por isso tá aparecendo o Luiz Seira, mas o Luiz Seira não tá machucado, vale lembrar Então, ó, o Alejandro, é tudo os jogadores que tão prováveis, né? Que não tem certeza que irão jogar Vamos escalar a meiuca, depois eu volto para os atacantes Bom, tem o Rafael Veiga, que seria uma excelente opção se jogar Mas eu acho que o Claudinho vai jogar nesse jogo aqui E eu quero colocar, se for do Palmeiras, colocar o Scarpa Como ele não jogou na Libertadores, então com certeza ele vai jogar Então nós vamos colocar a nossa segunda opção, o Luiz Scarpa E o Zé Rafael também O Zé Rafael é reserva, então, mesmo que esteja vermelho Fecha uma hora antes, um minuto apenas Então dá tempo de mudar qualquer coisa, se tiver alguma mudança Mas por enquanto eu vou deixar eles aqui E no ataque eu vou colocar o Rony por enquanto também Vamos fechar esse trio aqui Tô focando bastante no Palmeiras Voltou a jogar bem, então vale ressaltar o time E na zaga eu vou dobrar o São Paulo Que vai pegar a Ferroviária em casa Como tem que arriscar Então eu escolhi o São Paulo, que ontem foi com o time reserva Lá no Uruguai, empatou um a um E na semifinal com certeza eles irão de titulares E vem comigo que o Reinaldo é batedor de pênalti É, vamos dobrar com o Daniel Alves Cadê? Tá aqui também, Daniel Alves Na zaga eu vou colocar o Miranda e o Arboleda É, tira o corte e arriscar aqui Não tem jeito O treinador vai ser o Crespo Agora na sua reserva dá pra... Opa, vamos colocar um goleiro aqui O Thiago Volpe também, né? Já que eu dobrei o São Paulo Não dobrei não, coloquei a zaga inteira Vou colocar o Thiago Volpe também E no gol tem o Jailson Mas não sei se vai jogar o Jailson ou o Everton O Cleito do Bragantino, eu não gosto dele Desde a época do Cartola Eu acho ele um monte de alface O Saulo pode ser que tenha defesas difíceis, né? Porque o São Paulo vai pra cima Deixa eu ver aqui mais aqui Eu vou colocar o Everton do Palmeiras Se jogar também, se ficar no banco, né? Vou arriscar, hein? Mas acho que o Thiago Volpe vai ser titular Então não vai precisar do banco de reserva Bom, na lateral Eu vou colocar o Vinha do Palmeiras Pode ser que tá entre ele O Vitor Luiz Joga um ou joga outro, né? Então vamos de Vinha O Vinha joga bem Na zaga Eu vou colocar... Deixa eu ver se tem algum do São Paulo O Bruno Alves Já que eu coloquei a zaga inteira do São Paulo Não adianta eu colocar do Palmeiras Ou do Red Bull Porque se um faz gol Eu coloquei os dois atacantes De um de cada time Então não é vantagem, né? Na Meiuca Ah, eu vou colocar Coloquei o Rafael Veiga Vai que ele entra Faz o seu golzinho, né? Tá iluminado Principalmente de pênalti, hein? Cara, ó Se eu não me engano Ele tem 14 pênaltis do Palmeiras Ele fez os 14 Ainda mais o Palmeiras Que ele ultimamente No jogador sabe bater pênalti, né? Então é complicado E nosso atacante aqui Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui Pra colocar um atacante só pra... Não, vou ter que tirar um jogador aqui Vou tirar o Everton por enquanto Vou colocar um atacante Que é a prioridade São os atacantes, né? Vou colocar o Pablo do São Paulo Isso O Pablo do São Paulo E aí se eu tiver dinheiro Pra colocar um goleiro, tudo bem Tem o Saulo Vou colocar o Saulo do... Da Ferroviária Mas eu sei que o Thiago Volpi Vai jogar mesmo Então não vai jogar o Saulo Então pra mim Não vai interferir em nada Então aí, pessoal O time ficou no ataque O Ítalo O William Bigode, ó Bigodinha O Rony Rústico E no meio campo O Claudinho Você vê que o Claudinho aqui No Paulistão Tá meio devagar, né? Mas é o Claudinho Vamos ver se é no Cartola Que tá chegando aí Já, dia 29 já tem jogo O Red Bull Bragantino Pega a Chapecoense À 11 da manhã Então vai ser o primeiro jogo E junto com ele Tá o Scarpa E o Zé Rafael E a zaga inteira do São Paulo O Reinaldo O Bruno Alves O Miranda E o Arboleda E no gol Thiago Volpi O treinador O Hernan Crespo, né? Nas reservas Tem o Saulo Da Ferroviária Tem o Vina Do Palmeiras Junto com o Rafael Veiga E o Bruno O Bruno Alves Na zaga E o atacante É o Pablo Pode ser que Se o Rony O Willian Não jogar Eu jogo o Pablo Que eu sei que o Pablo Vai jogar Porque acho que o Luciano Tá machucado Então O time ficou assim É ruim montar o time assim Meio mesclado Só tem dois jogos Ele fica meio Tem que arriscar Mas não tem jeito, né? Antes de finalizar o vídeo Deixa aqui seu like maroto Pra nós Crescer o canal E também não se esqueça De se inscrever Compartilha com seus amigos E deixa um comentário aqui Qualquer dúvida Estarei lá no Instagram Cartola Brunini Tiro a dúvida De vocês Até um minuto Antes do mercado fechar Eu vou postando o time As novidades Certo, pessoal? Então Um abraço a todos E até amanhã Fui!